E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, saiu, atualização, novidades aí no jogo, papel de parede, e vamos ler aí tá galera? Uma noite obscura se abateu sobre a comunidade e seus habitantes, aterrorizando-se, trancaram em casa, né? O senhor Otz quer banir os espíritos malignos por meio de um ritual antigo, hein galera? Mas ele precisa da sua ajuda, não se preocupe, Otz fará questão de retribuir o favor, ele cuidará pessoalmente para que você receba as riquezas da comunidade. Tá bom, né galera? O que será que são essas riquezas aí? Da comunidade, né véi? Veja a janela do evento no calendário e resgate recompensas na abóbora ritualística. Nela há um estilo de traje que fará você se lembrar desta noite para sempre, tá galera? Então é provavelmente esse evento ele vai sair às nove horas da noite aí na hora da live de hoje, será? Vamos ver aqui ó, outros. Caras e monstros, hein galera? Adicionamos notificações do calendário de eventos, adicionamos um filtro ao inventário do personagem, adicionamos a opção de enviar filhotes direto da caixa de mensagens para a caixa de cão. Então corrigimos vários erros, né galera? Beleza? Então tá aqui, thank you, obrigado, olha aí a tela, tá galera? Beleza? Ficou bem legal aí a nova animação da Kefir, né? Vamos esperar o jogo carregar aqui agora. Então estamos aqui no jogo galera, olha aí, tá? Agora aparece uma notificação aqui de eventos. Hum, que interessante, beleza? Que legal! É, febre de ouro, nossa, que empolgante esse evento, tá galera? Ah, aparece aqui, tá vendo? A gente vai ter um animal maligno agora, tá vendo? Nossa base, um disco, né, de vinil, ó, e o lança-granadas, dia 26. Ah, galera, não é quarta-feira, né? Eu tô gravando hoje no dia 25. Então provavelmente, ó, dia 26, tá galera? Evento Arena também, criação de cachorros, os eventos não mudaram nada, só foi adicionado um novo evento aqui, é, é a comunidade, será que vai vir a comunidade, então? Um novo evento dentro dela, tá galera? Beleza? Vamos ver se teve mais alguma alteração, nossa, vai ter tudo, tudo aqui, tá? Os cachorros das caixas de mensagens, cadê? Tem algumas coisas pra cá, deixa eu colocar aqui, ó, não sei se eu tenho cachorro aqui, tá caralho. Ó, receber, tá, tá normal isso daqui, tá galera? Beleza? Ó, tem os cachorros aqui também, receber, normal, tem algumas modificações. Vamos ver aqui o inventário, tá, é, agora dá pra fazer isso daqui, tá galera? Ó que legal, tá? Você bagunça tudo o trem aqui, tá? Que nem nos baús, você faz isso daqui, ó. Ele organiza, legal, bonito, legal. Deixa eu entrar aqui na base agora, galera, pra ver se botou alguma coisa dentro da base. Certo? Não tô recebendo, não recebi invasão, tá estranho isso, já deixa eu dar uma olhadinha ali nas missões, pra poder correr e não perder essas cabeiras, que feira louca, pra roubar as minhas invasões, né galera? É, eu vou ter que correr atrás disso daqui, tá? É, quando a gente faz essas missões aí hoje na live, ainda dá tempo, beleza? Só a caixa de ajuda aí que eu já vou ter que correr. E, caraca, e achar cachorro, tá galera? Mano do céu, vamos ver se, deixa eu ver, não desceu o cabelo, será que conta? Será que tá contando o cachorro agora das mensagens que ela tá aqui, tira de lá, vamos ver? Outros aqui, acredito que não, né? Vamos criar aqui, ó. Ah, agora é aqui galera, ó, ele já vem direto da ca... Ah, agora entendi como é que funciona, tá? Não sei pra que isso, tá? Mas tudo bem. É, vamos ver se ainda funciona pra gente poder tá trocando o sexo dele, né galera? Vê o masculino aqui, ó. Deixa eu ver esse daqui, tá? Esse daqui ainda sai, tá galera? Esse aqui ainda sai da caixa de mensagens normalmente, tá vendo, ó? Beleza? Deixa eu ver se contou aí. É, quem dera, ah, quem dera contasse, né galera? E pior que eu dei autosave, né? Deixa eu ver se deu tempo, deu... Eu dei autosave, velho. É, deu autosave, tá galera? Vamos testar com esse daqui, ó. Beleza? Veio o... Veio o... É, feminina, né? O cachorinho. Agora deixa eu fazer aqui, colar pasta de novo. Eu olhei, galera, os cachorros que vêm nas caixas aqui, ele dá autosave, tá vendo? Na hora que a gente abre ele, ele já vai pra lá, tá? Então eu vou ter que testar aí pra ver se cortando a internet aí dá pra gente poder tá fazendo aí o bug, né? Dos cachorros aí, tá? Agora, toda vez que ele sai da caixa de mensagens, ele já vem direto pra cá, tá vendo, ó? Que a gente pegou aqui agora, galera. Beleza? Mas aí a gente faz, provavelmente deve funcionar aí, eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, beleza? Agora deixa eu mostrar outra novidade aqui, galera, que foi lá na página oficial do Facebook que eles publicaram. Beleza? Deixa eu traduzir a página aqui, galera. Olha aí, tá? Eles publicaram aqui, ó, tá? Faz pouco tempo. E é assim que vai ser o novo mapa, tá? Olha aí, ó. Comunidade, abertura dele, né? Beleza? Deixa eu ver aqui, não traduziu não. Tá, traduziram essa página, galera. Olha aí, ó. Era o que tava escrito lá agora, né, ó. Olha aí a imagem aí, tá? A capa, como é que é? Bem legal, né, galera? Beleza? Olha aí como é que vai ser as tumbas e tudo mais. Beleza? Olha aí as mudanças interessantes. Certo? E a skin aí, provavelmente, que a gente vai ter. Tá vendo a skin, galera? A skin da hora, hein? Né? Comenta aí o que você achou, galera. Gostou das novidades aí? Deixa nos comentários aí, beleza? Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer aí, que é sucesso demais, beleza? Obrigado pela presença, um grande abraço e fui! Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer aí, que é sucesso demais, 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 O que é isso?